Fala galera, aqui quem fala é o Mano Everton, é o primo, e essa aqui é a Tassula, cês tão vendo aqui ó, fala aí Tassula, é galera, é gente, pra quem não viu, é, a gente postou um vídeo de Minecraft, né, a gente jogou um pouco, e vamos gabar as histórias agora, né minha amiga, mas ok, vamos lá, tô pronto, já Tassula, bora lá, pra partida, ok né, eu tô jogando de é o primo, e ela tá jogando de pene, gente, por causa que, né, no Bram Starr, sim, mas no Minecraft, a gente é uma merda, bora no mapa, bora pelo mapa, porque a gente é lá de peixe boi, brincadeira, boa Tassula, matou o cara ali, aham, matou aquele bravo, Matou esse mago, matou o mago, Ah, matou o mago, Socorro Tassula, Eu tô com três de banal, eu tô com pouca vinda, Socorro, velho, O pessoal é um ursinho de pelúcia, ah, é morrido, Pelúcia, ainda, ah não, não vai lá, Ok, bora lá, Tassula, Duplo infalível, Corre, Tassula, vamos proteger a Letícia, Ai, droga, Ai, eu vou proteger você, não, Tem, não, na verdade, É aquele Barley, Tira a Letícia daí, Eu fiquei na frente dela, me sacrifiquei por ela, Isso que ia ser mais grito, Ah, ele, é Letúcia, É Letúcia, Tá, você tá dominando o meio, Me ajuda, Ai, eu vou morrer, Esse mago é muito apelão, velho, Você vê que esse mago é uma referência, Clash Royale? Meu amigo me contou, É com a Tassula, Tu morreu, Sai, Tassula, Eu tô com o pai, Socorro, Socorro, Letúcia, Corre, Vem pra cá, Letúcia, Letúcia, Não, Boa, Tassula, Ganhou, Easy peasy, É galera, Bora pra próxima, Vou dar um corte aqui, E olha quem foi a Crack, Minha irmãzinha, Chamada, A Tassula, Mas chamada de Gabi, Ali, Sei lá, Caramba, Bora lá de novo, Então gente, A gente resolveu, Jogar a outra partida, É, Com a nossa mesma convidada, Que a Letúcia, Ok, Estamos ferrados, Olha a Jess, Olha aqui a Jess, Já acabou a Jess, Ai, Lutador contra a, Filha da mãe, Filha do Aspim, Ok, Tassula já matou um, Já, Valeu, Jingo, Sério, Eu nunca, O especial nunca tá carregando, Sério gente, Mas tá jogando, Não é pra socar esse, Batei um gente, Gente, Socorro, Ok gente, Batei quatro, Nossa, Tocou muita gente, Olha isso, Gente, Estou com quatro merados, Tem gente, Tem um cinho, Um espingadeiro, E um, Outro, É o prinho, Ouvido em cima de mim, Véi, Mata o canto da mãe, Toma aqui, Eu que vou morrer, Não, Eu que vou morrer, Eu que vou morrer, Eu que vou morrer, Não, Sai, Sai, Tassula, Socorro, Socorro, Não, O bom, O campo do tiro dele, É, É curto, Deu dez, Deu dez, Cosa, Fica aqui, Letúcia, Não, Letúcia, Atira, Atira, Boa, Letúcia, Letúcia, Fica aqui, Fica aqui, Ah, Para, 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 Batei, Vem cá, Jesse, Merda, Vem, Não, Letúcia, Volta, Tocou, Desperadas, Volta, Não, Letúcia, Ganhamos, Ganhamos, GG, GG, Galera, Yes, Quem foi o crack? A Letúcia, Boa, Letúcia, Então, Boa, Para a próxima, Então, Já pegamos outra partida, Partida aqui, Desculpa, Gente, A Letúcia, É não querer mais participar, Vamos, Estranho, Não, A Letúcia, Ela pode ser, De jeito legal, Não, Acho que ela, Pelúcia, Eu tô sem de pelúcia, Ai, O cara tava bem, É agora, Eu estou com o Barley, Velho, Barley é muito bom, Ele joga as garrafas, Ai, Ele estou com, Ué, O primo, E ainda esse robozinho, Que fica jogando bolinha de neve, Ah, É agora, Não, Esse Barley, Tá, Você vai perder isso aqui, É agora, Não, Perdi, Eu devia ter pegado o Colt, Agora, Gente, O Colt, Ele tem duas pistolas, Ele é um dos personagens, Principais do jogo, A caveirinha, Das pistolas, Que é isso, Que é isso, Pois eu sei, Aquele do teu canheteu, É, 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 Esse Barley chato, Caramba, Pronto, Tá com três esmeraldas, Ah, Asila, Tá indo, Não, Essa jumenta, Tá indo pro ataque, Com seis esmeraldas, Não, Eu vou morrer, Não, 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 Bas, Basile, Basile, Fica aqui, Não, Não, Não vai, Boa, É, 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 NÃO, Ganhamos, 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 Gigi, Gigi, É, 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 Basile, Eu craque de novo, É, Eu nunca sou craque, Tá, Só, Vai ir, Ir de novo, Que eu vou pegar outro agora, Tá, É, Você vai pegar o coach, Só falta um pouco pra eu conseguir bloquear o bowl, Eu preciso ir ganhar duas partidas agora, também ganhei dinheiro em ponto de poder bora tem dia todo novo tem que ir pro Rio de Janeiro ai gente vou gravar um vídeo pro Rio de Janeiro hoje, beleza? uma hora da manhã, na verdade ok eu devia ter vindo de ao primo ai merda, o Bull o Bull, ele é um touro boa, Pedro ai não, eu to mal ai não, o Pedro quer de pene pera ai, o Bull ai não, é o Bull matei um robozinho ali o ruim do coach, gente é que ele que a bala dele, gente vai não ficar com menos vida o especial dele caramba, desculpa o lucratinho de mulher meu Deus, mata essa Jess tá, você vai perder essa aqui Bull eu não ia matar aquele robozinho filho da mãe não é no Bull ah, tá, pega as meraldas boa, tá alto tá uma, na verdade eu não sei caramba gente, essa é a última partida infelizmente que eu vou gravar beleza? toquei, toquei, toquei toquei destruiu, foi tudo ali boa, Tarsila matou a Penny a Jess é que você me confunda o Jess e o Penny não é o primo o indo ao primo é o que ele tem pouca vida é Deus então galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou dá like e falou tá, só falou falou aí tchau